Eu, Carlos São Paulo e Hermelinda Gana, vamos fazer um curso para aqueles que já têm algum tipo de formação em psicologia analítica, que fez uma pós-graduação, que já domina o assunto, mas quer se aperfeiçoar na sua maneira de atender. Esse curso, cujos professores somos nós dois, tem o interesse de ser muito prático e, consequentemente, permitir que os nossos alunos possam tirar suas dúvidas no intervalo entre uma aula e outra por meio de um ambiente virtual de aprendizagem, vai ser um curso online. Vamos treinar aquela linguagem tão necessária ao atendimento na psicoterapia. Vamos buscar, de alguma forma, que o nosso aluno possa supervisionar seus casos e, através de um roleplay e outros métodos, fazer com que haja uma aprendizagem, para que seja prático, que possamos passar a nossa experiência de muitos anos. Então, vai ser muito importante para aqueles que, de fato, precisam e querem treinar a fazer a prática da psicoterapia analítica. Eu desejo àqueles que se inscreverem, porque esse curso tem um limite de 20 alunos, para que seja possível esse trabalho bastante orientado para a prática, utilizando-se daquele conhecimento todo da psicoterapia analítica de Carl Gustav Jung, que, nesse século, ele deslumbra. Começamos a compreender o quanto foi importante não colocar a psicologia numa espécie de gaveta, numa espécie de limitação para simplificar e a vida complexa não pode ser resolvida. Então, conseguimos uma maneira de fazer com que a psicoterapia possa ser orientada para que o trabalho seja a psicoterapia mais breve possível, que oriente o indivíduo na sua evolução, mas sempre com o objetivo do seu desenvolvimento do processo de individuação. Eu quero contar com a presença daqueles que, de fato, querem mesmo aprender a fazer o atendimento, a cooperar para esse mundo evoluir, a essas pessoas que vão mudando os seus níveis de consciência e que, portanto, contribuir para um mundo melhor. A nossa prática de aperfeiçoamento no atendimento junguiano, você pode conseguir fazer sua inscrição nesse site www.carlosaopaulo.com.br. Vamos começar em março. Nesse site tem todas as informações que você precisa, como também está lá disponível, e-mail e tudo o que você possa querer para maiores informações. Temos, no mês de fevereiro, um desconto de 50% para a primeira parcela. Em março, se houver vaga, e nós já temos um número razoável de inscrições, parece que ainda restam quatro ou três vagas. Então, até um encontro que possamos partilharmos juntos nossas experiências de muitos anos e você trocar ideias, aperfeiçoar mais sua forma de trabalhar para que seu cliente sinta a objetividade que a psicoterapia analítica, de alguma maneira, guarda. que vamos trabalhar muito na direção da linguagem, dos processos, de como entender essa relação do processo de individuação na prática. Então, até lá!